Bom dia, pessoal. Começando mais um vídeo aqui do canal, do Cantinho da Sheila. Então, pessoal, eu tinha gravado o vídeo tudo bonitinho pra vocês, com a mudança da minha cozinha, mas acabou que eu tava editando, editei tudo bonitinho e esqueci de salvar e acabou apagando tudo o vídeo. Ah, então, é isso. Agora eu vou mostrar pra vocês o depois, né? Porque eu antes não tem como mostrar, porque apagou todo o vídeo. Eu vou mostrar pra vocês como ficou a minha cozinha, mudou o armário, a geladeira e a sala. E a sala. E a mesa que tava na sala. Vou mostrar pra vocês, tá bom? Então, vem comigo. Então, meninas, aqui na cozinha, como vocês podem ver, não sei se vocês lembram, em vídeos anteriores, aqui nessa parte aqui, onde tá a geladeira com a mesa, ficava o meu armário. Não sei se vocês lembram. E essa mesa ficava lá na sala, tá? Daí eu voltei a mesa pra cozinha e eu futuramente vou comprar uma mesa que seja própria pra colocar na sala, tá? Uma mesa de sala de jantar, tal. Mais pra frente eu quero comprar, sim. E a geladeira, ela tava aqui, tá? Não sei se vocês lembram, em vídeos anteriores, eu tenho vídeos anteriores, tá? Vocês podem olharem aí. A geladeira sempre ficava aqui nessa paredinha aqui, tá? Daí eu mudei pra cá. Foi um sacrifício, pessoal, mas eu consegui. Eu queria ter mostrado pra vocês o antes, tal. O antes eu tinha gravado tudo bonitinho, editei tudo o vídeo, tal. E não salvei. E acabou apagando tudo. Mas, enfim, vamos mostrar depois, né? Já que não tem o antes, eu vou mostrar o depois. Então, ficou assim, pessoal, olha. Eu amei, tô apaixonada. Olha. A mesa ali ficou super feita. Ficou um espaço ainda, pessoal, olha, pra rodar pra cá, olha. Tô amando. Dê a opinião de vocês, é o que vocês acharam. Porque eu amei. Tô amando. Ó, a mudança que eu fiz aqui. Olha. E aqui também, ó. Eu fiz uma mudança aqui na sala também, tá? Aqui, ó. Esse aparador, ele não tá focando. Meu celular não tá focando. Aqui, esse aparador, ele tava no meu quarto. Não sei se vocês lembram. E no meu quarto agora tá o amarelo. Vou lá mostrar pra vocês. Daí eu coloquei o que tava no meu quarto, esse daqui. Com a televisão lá no meu quarto. E eu mudei pra cá. Vou mostrar pra vocês lá do meu quarto, como tá, tá? Aí, pessoal. Esse imóvel aqui tava lá na sala, tá? Daí eu coloquei aqui no meu quarto. Coloquei a televisão em cima. Olha. Vou mostrar de longe pra vocês. Ignorem aqui essa baguncinha aqui e tal. Mas ficou bonitinho também, né? Vou mostrar de longe pra vocês. Opa! Ignorem essa bagunça aqui. Tem roupa pra dobrar. E ficou assim, pessoal. O móvel com a TV em cima. Também gostei. Bom, meninas. Como eu tinha dito pra vocês. Eu tinha gravado já o vídeo e tal. Com a mudança da minha cozinha, né? Com o armário. Tinha tudo gravadinho, bonitinho. Mas acabou apagando. Então, vamos lá. Vamos fazer outro vídeo, né? Fazer o quê? Então, aqui já tá tudo organizado. Pessoal, isso tá aqui na sala. Como vocês podem ver, né? Vamos estar mamando. Aqui tô rodando alguns vídeos. Aqui vindo pra cozinha. Como eu tava dizendo pra vocês. Aqui também tudo organizadinho. Aqui limpo. Aqui vindo pra cozinha tem algumas coisinhas. Aqui coisas básicas, tá? A madeira, tá? E a leiteira. Mas tá tudo organizado aqui. Tudo bonitinho. Então, aqui. Também já tá tudo organizado aqui. Aqui os quartos. Vamos ver os quartos. Aqui os quartos. Só tem essas roupinhas aqui espalhadas aqui, né? Pra me dar uma organizadinha. Vai ficar tudo bonitinho. Mas tá tudo organizadinho, pessoal. Aqui no meu quarto também. Uma coisa. Já arrumei aqui a cama. Mas ficou a roupinha aqui que falta dobrar. Eu não passo roupa, pessoal. Só passo a roupa de sair se ela estiver muito amassada. Mas geralmente eu só dobro as roupas. Só passo mesmo a roupinha da Melissa. Que é a da mais nova, que tem um ano e meio. Mas outras roupas eu não passo. Tá, pessoal? Vou usar no banheiro. Mas tá tudo organizadinho, bonitinho aqui. O banheiro também tá semi-limpo, semi-organizado. Eu vou lavar ele. Tá? Tirar as roupas aqui e dar uma organizadinha. Tem tanta coisa pra fazer hoje, pessoal. Tem muita roupa pra lavar hoje também, ó. Então, pessoal. Aqui na cozinha, mais pra frente. Mais pra frente, porque... É, mais pra frente, né? Aqui, ó. Debaixo da pia. Tô querendo colocar o armário planejado aqui embaixo. Eu fiz o planejado, o orçamento. Que é caríssimo. Mas a gente vai tentar colocar. Parcelar, né? Porque essa pedra aqui foi barata. Foi barata essa pedra. Ficou barata aqui também. Colocando. Mas o armário, eu quero colocar o armário planejado. É caro, mas a gente... Fazer um esforço de ter aqui, né? O meu sonho é ter o armário planejado. Então, é isso, pessoal. Vamos lá, né? Vamos que vamos. Um vídeo super rápido. Esse vídeo vai ser rápido, né, pessoal? Deixa eu... Vou organizar um pouquinho pra gente. Então, pessoal, é isso, ó. Esse é um pouquinho do meu dia. Porque eu... Eu não vou gravar mais, pessoal. Porque eu tenho muita roupa. Muita, muita, muita roupa pra lavar. Esses dias choveu muito. E eu tô com muita roupa pra lavar, pessoal. Andando sem tempo de ficar gravando. Mas eu vou gravar um vídeo bem legal. Um conteúdo bem legal pra vocês, tá, pessoal? É... Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.